fazendo trabalho agora com a Aisha pra poder embarcar já passando já a documentação tudo bonitinho vamos pra Roma né menina bonita estamos viajando com a Ita Itália muito bom Aisha 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 boa menina as pessoas se aproximam no board super tranquila, bem condicionada isso Aisha que linda boa menina muito bravo muito bom